Adivinha quanto eu te amo? Sam McBretney, Ilustração Anitta Guerra Era hora de ir para a cama e o coelhinho se agarrou firme nas longas orelhas do coelho pai. Ele queria ter certeza de que o coelho pai estava ouvindo. Adivinha quanto eu te amo? Disse ele. Ah, acho que isso eu não consigo adivinhar. Respondeu o coelho pai. Tudo isto, disse o coelhinho, esticando os braços o mais que podia. Só que o coelho pai tinha os braços mais compridos e disse. E eu te amo tudo isto. Hum, isso é um bocado, pensou o coelhinho. Eu te amo toda a minha altura, disse o coelhinho. E eu te amo toda a minha altura, disse o coelho pai. Puxa, isso é bem alto, pensou o coelhinho. Eu queria ter braços compridos assim. Então, o coelhinho teve uma boa ideia. Ele se virou de ponta cabeça, apoiando as patinhas na árvore. Eu te amo até as pontas dos dedos dos meus pés. E eu te amo até as pontas dos dedos dos teus pés, disse o coelho pai, balançando o filho no ar. Eu te amo à altura do meu pulo, riu o coelhinho saltando. E eu te amo à altura do meu pulo, riu também o coelho pai. E saltou tão alto que suas orelhas tocaram os galhos da árvore. Isso é que é saltar, pensou o coelhinho. Bem que eu gostaria de pular assim. Eu te amo toda a estradinha daqui até o rio, gritou o coelhinho. Eu te amo até depois do rio, até as colinas, disse o coelho pai. É uma bela distância, pensou o coelhinho. Ele estava sonolento demais para continuar pensando. Então, ele olhou para além das copas das árvores, para a imensa escuridão da noite. Nada podia ser maior que o céu. Eu te amo até a lua, disse ele, e fechou os olhos. Puxa, isso é longe, disse o coelho pai. Longe mesmo. O coelho pai deitou o coelhinho na sua caminha de folhas. E então, se inclinou para lhe dar um beijo de boa noite. Depois, deitou-se ao lado do filho e sussurrou sorrindo. Eu te amo até a lua. Ida e volta. Fim. Fim. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri